Até pouco tempo atrás, criar o esturjão, peixe que dá o caviar longe das águas geladas da Europa e da Ásia, era coisa fora de imaginação. Mas hoje, a produção dessa iguaria tão desejada da gastronomia já é realidade bem pertinho daqui do Brasil. O repórter José Hamilton Ribeiro, que esteve no Uruguai há pouco tempo fazendo matéria sobre leite, não perdeu a oportunidade de visitar uma criação de esturjões. Nossa viagem em busca do esturjão começa em Montevideo, capital do Uruguai. Mas nosso assunto é no interior, para onde seguimos em direção a uma fazenda no departamento de Durazo, perto da cidade de mesmo nome. Tanques para criação de peixe, uma imagem familiar no globo rural. Só que este peixe é quase um mito. Trata-se do esturjão, de que se extrai uma das iguarias mais caras do mundo, o caviar. Um peixe tão diferente, num lugar tão diferente para ele, o Uruguai. A criação de esturjão que vamos conhecer agora é a única da América Latina e uma das poucas fora da Rússia, que produz cerca de 90% de todo o caviar consumido no mundo. 20 anos atrás, parecia uma aventura além da imaginação, quando uma família do Uruguai, a família Alcalde, ficou sabendo de um estudo que dizia ser possível criar o esturjão e produzir caviar nas águas do Rio Negro, no interior do Uruguai, a milhares de quilômetros da Rússia. Romão, quando surgiu a ideia de criar esturjão, alguém disse que era uma coisa de louco? É, quase todos. É, quase todos. Porque, pensando bem, nunca se havia trazido esturjão ao Hemisfério Sul. Foi uma tentativa muito arriscada que fiz com meu pai. E põe risco nisso. Mudar os hábitos de um peixe pré-histórico. O esturjão apareceu na Terra na mesma época dos dinossauros, entre 60 e 200 milhões de anos atrás. Apesar de ser parecido com um tubarão, é peixe calmo e dócil. Não oferece perigo nenhum, mesmo porque não tem dentes. Alimenta-se de crustáceos e outras pequenas formas de vida aquática. Na natureza, existem registros de exemplares com até duas toneladas. Por ser muito procurado, o esturjão vive sob permanente risco de extinção. Por isso, em muitos lugares, hoje ele é criado em cativeiro. Romão é dos irmãos o que dirige a criação. Ele conta que os primeiros filhotes de esturjão foram transportados da Rússia de avião, num voo que durou quase dois dias. O risco da viagem não dar certo foi grande. Teve gente que disse que a mudança de polo magnético iria matar as ovas das fêmeas na viagem. Deu certo, a ponto de que hoje, o senhor Romão diz não depender mais dos russos para criar seus esturjões das espécies siberiano e russo e produzir cerca de 7 mil quilos de caviar por ano. Reprodução dos esturjões se faz nesse galpão, também chamado de incubadora. Na época da nossa reportagem, não estava funcionando. Como aqui não se faz trabalho de sexagem para nascer apenas fêmeas, os machos são descartados assim que nascem. Os alevinos permanecem na incubadora um tempo para ganhar resistência. Depois são levados para esses tanques de engorda. Ali ficam por um ano com uma ração feita na própria fazenda à base de farinha de peixe, como nos explica o senhor Romão. Que idade tem esse peixe? Oito meses. Oito meses? Quanto que ele cresce por ano? Quando tem um ano, o peixe pesa uns dois quilos. Dois quilos? Chega mais de um metro. E quando chega a aproximadamente nove anos, uns seis quilos. Nestes outros tanques, as fêmeas vão ficar por alguns meses num processo de adaptação para que se acostumem com um espaço bem maior que vão ganhar mais adiante. Veterinário doutor Teófilo Pereira trabalha há dez anos com o esturjão uruguaio. Ele nos guia nesse passeio pelo Rio Negro, aqui na represa de Baigorria, onde estão as jaulas submersas com as fêmeas do esturjão. Dá para ver como as fêmeas estão agora maiores e mais gordas. A qualidade e a temperatura da água do Rio Negro são fundamentais para o desenvolvimento das fêmeas. Esses outros tanques da última fase de crescimento das fêmeas são abastecidos com água do próprio Rio Negro para não haver problema de adaptação. Doutor Teófilo conta que o sistema russo de criação de esturjão sofreu muitos ajustes para dar certo no Uruguai. Adotamos, em princípio, o sistema russo de produção, mas em relação à qualidade da água, alimentação e ao clima daqui, fizemos adaptações e conseguimos bons resultados. Na preparação para abate, as fêmeas são sedadas para não sentir dor. Nessa condição recebem um golpe e são logo levadas para a sala de extração. Isso tem de ser feito rápido, porque as ovas são muito perecíveis. Com um corte na barriga, o funcionário retira o ovário e o coloca dentro de um saco. De uma fêmea desse porte, retira-se, em média, 80 mil ovas, o que corresponde a cerca de um quilo de caviar. Isso é mais ou menos 10% do peso da fêmea. O restante é vendido para peixarias. Uma lata como essa de 1,8 kg, num supermercado da Europa, valeria algo como 15 mil reais. O consolo é que existe também a latinha de 50 gramas. Hoje, uma latinha dessas custa, no mercado brasileiro, em torno de 400 reais. A cada ano, diminui a produção de caviar na natureza, tanto na Rússia como no mundo todo, por causa da pesca excessiva e predatória. Além da Rússia, o caviar uruguaio também vai para os principais supermercados da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Fomos às ruas de São Paulo fazer um teste sobre o que o povo sabe do caviar. Você conhece caviar? Nunca vi, nem conheço. Nunca comi, só ouvi falar. Só da música. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Pelo visto, caviar ficou mais conhecido depois que o Zeca Pagodinho gravou esse samba sobre ele, uma iguaria tão distante da maioria dos brasileiros. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar, só conheço de nome. Para saber como um profissional experiente avalia o caviar uruguaio, levamos uma porção dele para Xavier Torrentes, chefe de cozinha de conceituado restaurante francês de São Paulo. O caviar pode ser o prato principal, mas geralmente é servido como canapé, como um petisco, um aperitivo de uma boa refeição. A gente aqui recebe o caviar dentro dessa bolsinha térmica, que normalmente vem com uma plaquinha de gelo em cima, para poder ficar bem refrigerado, e uma plaquinha de gelo embaixo do caviar. Normalmente a gente abre a latinha e serve assim, dentro de um prato com gelo e junto com a tampa, para a pessoa poder saber qual é o tipo de caviar que ela está comendo. Se come com torrada? Torrada italiana. Você já conhecia o caviar uruguaio? Não tem caviar uruguaio nunca. Primeira vez que eu vou experimentar o caviar uruguaio vai ser agora. Caviar bem gostoso. Não é muito salgado. As bolinhas se desmancham bem na boca. Tem um gostinho de amêndoa no final, assim, é um caviar muito bom. Está aprovado o caviar uruguaio. Você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Apesar da dificuldade de se criar um peixe originário das águas geladas do hemisfério norte, a criação de esturjão na América do Sul começa a crescer. Além do Uruguai, já existem projetos experimentais de produção de caviar, no Chile e na Argentina.